Estamos aqui no centro do Instituto Butantan, do lado do motorista Geniro, indo para a biblioteca. O tamanho, justamente, do Instituto Butantan e de sua relevância histórica há de se ter até certa distância entre um ponto e outro, tipo, núcleo de arquitetura, onde encontramos a Carol e o Tadeu e a biblioteca, que é lá longe, onde estão fazendo as reformas da restauração da estrutura ao lado do Boulevard. A partir desse ponto aqui, a gente tem que colocar esse equipamento de segurança, porque o Instituto Butantan está em reformas. A gente precisa não morrer antes de entrevistar a bibliotecária. Ele foi construído na parte mais elevada do terreno. A gente percebe que ele tem um destaque, né? E ele é o nosso símbolo, o nosso cartão postal. Porque, assim, esse prédio, ele tem mais de 100 anos. Correto. E aí, ao longo desses 100 anos, ele passou por várias transformações. E, inclusive, a gente vê as fotos desse prédio com várias cores diferentes. E, em uma determinada época, alguém pintou todas as paredes. E aí, essas pinturas foram tampadas, né? E nós não conhecíamos. Então, o primeiro processo para fazer o trabalho de restauro foi fazer uma prospecção nas paredes para identificar... Olha aqui a prospecção. Para identificar as camadas, né? Que já foram utilizadas aqui e recuperar a original. Então, cada tracinho desse daqui é como se fosse uma camada de raspagem mais profunda e como se fosse uma mão de tinta. E aí, nós chegamos, né? Aí, para a gente fazer a prospecção, até para ter as cores, né? Para recuperar a origem, né? Muito fera! É. Então, foi um trabalho bem minucioso. E aqui... Aí, eu falei que esse prédio, né? Ele foi idealizado por Equipar Brasil. Então, ele pensou que aqui nós teríamos uma batalha de pesquisa, a produção de soros, a criação de animais, os biotérios. Aqui em cima tem a sala do Vital Brasil, né? E ele também realizou a biblioteca e espaços para fazer conferências e espaços para receber visitantes, né? Ilustres visitantes, né? Para ter reuniões. E ele criou uma sala, né? Especial para receber os visitantes. Eu vou mostrar para vocês. Essa... Essa sala... Era a sala... É. Idealizada por Equipar Brasil para receber os visitantes. Correto. Aqui nessa sala tinha um forro. E esse forro cobria essas, né? Pinturas. É... E aqui a gente pode observar vários elementos, né? Nessas pinturas, né? Que retratam o universo da ciência, né? Então, desde as divindades mitológicas, como a deusa Minerva, né? Que sensacional. Então... Eu vejo ainda muitos outros nomes importantes. Tem Luiz Pasteur. Isso. Tem Bering. Tem uma galera que... Pelo fato de a gente descobrir que isso foi encontrado debaixo de um forro, e pensar que lá atrás Vital pensou em enaltecer essas figuras, isso é muito sensacional. Muito, gente. Então, cada sala desse prédio recebeu o nome de um cientista. Então, essa sala ficou muito especial. Imagina que essa sala aqui é a biblioteca, né? Essa sala nós utilizávamos para aulas, né? Para defesa de teses, né? Só que a gente não tinha esses elementos aqui à mostra. Agora imagina, né? E agora, com essa obra de restauro, nós vamos dar mais vida, mais visibilidade, né? E mostrar a importância, né? Da gente investir e manter nosso patrimônio histórico. Tem previsão de quando isso fica pronto para o público vir conhecer? Então, a estimativa da direção é que até o final do semestre que vem, as obras estejam encerradas. Então, é relativamente até rápido. Muitos esforços. Muitos esforços. Até o semestre que vem, esperamos que tudo seja pronto, tudo nos conformes e você venha conhecer esse lugar lindo, não é verdade? Exatamente, está todos convidados. Muitíssimo obrigado, viu? Imagina, gente. Por nos trazer aqui neste universo sensacional. Muito obrigado ao Instituto Butantan por liberar a nossa passagem aqui, em meio a tantas reformas e tanta pesquisa que ocorre sem parar nesse lugar de quimera importância, viu? Muitíssimo obrigado.